Fala galera, é isso aí, SargentoHockey967, bom, vocês já sabem, chuba o grosso, o termo é paciência, foi uma das coisas que eu aprendi, né, no videogame, olha aí ó, Buda em posição de lótus, se eu fizer isso hoje, mano, posição de lótus, como eu já fiz, ó, muitas vezes, eu nunca mais descruzo as pernas, lá trava, eu vou ficar nessa posição ré da vida, até as pernas grande irianar e cair, por que que o tema do que eu aprendi no videogame hoje é paciência, cara, eu acabei de jogar Aragami, tá pra sair o post, dessa vez vai sair, sabe, porque o outro não dependia de mim, saiu o post, esse é meu, então vai sair, vai sair um post, ó, Bonitinho falando sobre o jogo, é um jogaço, gostei muito, um jogo stealth, mas que você precisa ter uma paciência fenomenal, porque vacilou, é insta-kill do inimigo e ó, volta toda a fase, toda paciência, como a gente aprende a ter paciência nos jogos, de ficar esperando o momento certo pra dar aquele headshot no cara, dar aquela esquivada bacana, ficar ali escondidinho no canto, o cara passar, você vem pelas costas e dá-lhe a facada no CS, ou dá-lhe uma paciência com a família dele, não tem paciência com a namorada dele, ele não tem paciência nem pra ler um texto na internet, se não for um vídeo de 5 minutos, ele também não assiste, por isso eu faço o chumbo grosso pequenininho, porque eu sei que se eu falar meia hora, 5 minutos de vídeo, vocês já desligaram, porque afinal, tipo, chato pra caralho, ninguém aguenta meia hora, mas é isso aí, entendeu, paciência, adquiram paciência, faça uma meditação, se não der certo meditação, abre um jogo de hack and slash, baixa a porrada no inimigo, quebra todo mundo, que eu te garanto, alivia, mano, atenção no final do dia, ó, maravilha, eu aprendi a ter paciência, você também pode aprender, quer dizer, você já deve ter um pouquinho de paciência ali pra fazer as coisas no momento certo do jogo, usa na tua vida, vai ser bom pra você, tenha calma, que o mundo não tá acabando, e se acabar, o que você vai poder fazer? Então, ó, devagarzinho, tá, so easy, moleza, totozinho, gotoso, gotoso, mas, ó, tem coisas que tem prazo, tem coisas que tem hora, cumpra as horas, cumpra os prazos e faça o que deve ser feito no tempo certo, de resto, paciência, vamos com calma que chega lá, namasteta.